Gravando antes de... Eu sou de... Mas só fala quando estiver com o rosto bem próximo da outra pessoa Irmão, com licença Você não te assustou muito longe pra chegar no primeiro jardim? Você não está profundo não, meu irmão Oi? Primeiro jardim? É Primeiro jardim é pelado É, quanto tempo andando mais ou menos? Oi? Para me beijar é... Para me beijar, para mim para cima de mim Não, pai, porque eu não consigo entender direito não Ah, tá, mais na frente aí É, quanto tempo? Pô, para chegar lá mais ou menos Mais um... Hã? É, quanto tempo andando não? Meu irmão, acho que uns 20 minutos Mas dá para... Tá, é o que? Hã? É o que? É, como assim? Tá muito próximo, pô Não, é porque eu não consigo entender direito não Ah tá, primeiro jardim é onde, parceiro? Primeiro jardim é pra lá, ó Sim, é, quanto tempo? Bem pra lá O que foi? Não, é porque eu não consigo entender direito não Primeiro jardim é pra lá, bem pra lá Caralho, mano Que cara de pau, mano Você afasta, vai Ah A pessoa vai pegar daqui Daqui pro outro lado Ah, tranquilo Obrigado aí, viu? Nada, vá lá na paz Valeu Vá, vá na paz Faz isso no Rio Faz isso no Rio de Janeiro Quatro minutos, óbvio? É? Poxa, não, não, pô Eu vim de lá Aí falaram que era pra cá Vai mais pra lá Oi? Vai mais pra lá Vai mais pra longe um pouquinho O que é que fala? Vale de longe, fale de longe Não, é porque eu não consigo entender não direito não Sim Vê, eu vou... Não sei, não sei Ah, peraí, eu vou pegar... Porque falaram que era pra cá Só que tipo, eu vim de lá, tá ligado? E... O que foi? Calma mesmo Fala Senta aí, ó Você vai se deitar em cima de mim Oi? Vai se deitar em cima de mim Recife, mano Os caras são muito bons, mano Não, pô É porque você não entende direito, pô Sim, mas eu grito, fila Fica aí que eu grito Fica aí que eu grito Fica aí que eu grito, é foda Fica aí que eu grito, é foda, mano Ah Pra lá Obrigado aí, viu Obrigado aí, viu Mano, esse cara é muito cara de pau, mano Esse cara é muito cara de pau, mano Esse cara é muito gente boa O cara não tá nem aí, olha lá Ele tá super sem jeito, mano É, quanto tempo? Ele tá descontraído pra caralho, velho Desconfortável, né Descontraído não, né, mano Passar a praça Pera aí, que assim eu não entendo, não Fala Passar a praça Passar a praça Depois da praça é ela Olha pra mim, pô Não interesse, fica assim Valeu Olha pra mim, pô Olha pra mim, pô Pra lá, pra lá Não aqui, aqui de frente Olha que eu tô te conhecendo, velho Eu não gosto dessas coisas Tá ligado Eu tô ligado, eu li, eu vejo Gravando aqui, ó Chegando pertinho, né, meu irmão Assim É uma pegadinha, na verdade Pô, chega aí Viagem do caralho, né, meu irmão O cara chegando O cara gravando ali, tudo aí, viu Quer me dar informação e o cara chegando perto, né, meu irmão E o cara vai se deitar e se deitar É pro canal tá gravando no YouTube De boa, irmão Desculpa a brincadeira aí, viu Dá um tchau ali, ó Canal de humor no YouTube Hoje eu chego pedindo informação e fico bem pertinho do rosto do cara Esse cara foi muito gente boa Tranquilo, irmão Desculpa a brincadeira Esse cara foi muito gente boa, mano Ítalo Chega em alguém fingindo que você caiu numa pegadinha feito por ela Daí você diz que autoriza a sua imagem e pergunta qual é o canal dela Não Era uma pegadinha, né Tranquilo Qual é o canal de vocês pra eu seguir lá? Não Pegadinha como assim? Qual é o canal de vocês pra eu seguir lá? Não, pode postar, eu autorizo, pô Não, não é pegadinha não A gente tá conversando, não Não, não sei se é pegadinha Não, pô A gente pega... Nossa, mano Que bagulho aleatório, véi Não, a gente tá conversando e tem canal nenhum não Não, pô A pegadinha que vocês fizeram comigo, caramba Eu? A gente não Sim, pô Se vocês fizeram comigo, eu já tô ligado, pô Eu me liguei porque eu assisto direto aí Nem rolou Mas pode postar lá, pô Ele não ia não Como é vocês lá pra eu seguir lá? Ah Do... 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 Não, pô Vocês fizeram uma pegadinha comigo, pô Ah, pois não É, já me liguei, caramba Que é, tá... A gente não, tá enganado, foi não Tá confundindo Foi não Como é que fica a minha situação, pô? Não, não Tá enganado, tá enganado A gente não, eu nem... Não, a ideia é muito da hora, né, mano? Não tem que entender não Qual é de você? Foi nada não, pô Você tá maluco Como é que fica a minha situação, pô? Vocês me trollam aí... Não, a gente não Foi? Não, pô Isso aí, aí fica complicado, véi Porque a pessoa... Mas não, não Nem canal tem Nem canal a gente tem Ah, agora não tem canal Fala um negócio com o cara E depois diz que não tem canal Ah, mas não foi? Não, pô, nada a ver isso aí Aí vocês estão com duas conversas, pô Não, você faz a parada com o cara Aí depois fica Aí não tem um canal, não sei o quê Como é que fica a minha situação, pô? Ainda tá brigando, mano Não, nada a ver isso aí, não Não, aguarde o processo, então É, porra, o cara... Fala um negócio com o cara Aí depois diz que fica com duas conversas E não tem... Não, aguarde o processo, então, véi Deixa, aguarde o processo Fala um negócio com o cara aí Mano, não entendeu nada, véi Não entendeu porra nenhuma, véi Eu não vou me fazer Faça aquela de gemer enquanto as pessoas exercem alguma atividade Por exemplo, fumar, comer, etc A comunidade suplica por esta novamente Faz aí, Mito Ai, cafezinho Ai, batatinha Ai, que café gostoso Toma um pouquinho desse café pra mim, toma Ai, que batata boa Mano, esse cara é maluco, mano Come mais, come mais pra mim Essa batata gostosa, vai Bota, bota na boquinha, vai Ai, que batatão Mano, olha o cara que ele tá mexendo, irmão Na moral, véi, na moral Mano Imagina eu na rua Comendo meu pão com linguiça Mano Maluco Ai, cofézinho Ai, cofézinho Mano, e ele não ri Mano, o desgraçado não ri Bota mais uma, vai Oi É o quê? Não entendi Não, é porque eu gosto da batata, pô Compa ali pra tu Ai, que batatão Ai, cofé gostoso Caralho, o maluco tá entendendo nada, véi Ai, coxinha 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 Mister Tamo junto, meu parceiro Ai, coxinha Ai, coxinha Ai, coxinha Nossa, esse cara Esse cara vai bater neles e tem tamarão Ai, coxinha Ai, coxinha Ai, coxinha Ai, coxinha Ai, coxinha Mano, que resenha, véi Que resenha Ai, coxinha Ai, coxinha Olha só O cara vai arrumar uma confusão Oi Nossa, ficou pegado Ai, coxinha Não, é porque eu gosto do cheiro do cigarro, pô Coma mais um pouquinho, vai Puxa esse cigarrinho tozinho pra mim na boquinha, vai Vai A moça não tá entendendo nada, mano Esse cara é muito maluco Vai, vai, tenta tudo, bota tudo, vai Fuleiragem do cara Vai Ai, que ligação Gostosinha Ai, que ligação boa Que cara de pau, véi Vai, só mais uma Só mais uma, vai Que cara de pau, velho Esse maluco, velho Pede pra ele dar uma tragada pra mim Vai, dá uma tragada pra mim Vai, pô Fala um pouquinho, fala Oi Vai, mais uma, mais uma Só pra terminar, vai Minha mãe acordou pensando que estava assistindo outra coisa Fala gostosinho pra Hildo Ai, TVzinho Ai, gostosinho pra Hildo Amanhã vou, vou Vai, Hildo, vai É o cabo aqui, ele faz cinco aí Puxa gostosinho Puxa gostosinho O cara falou o nome dele, véi Vai Ai É uma pegadinha É pro canal de um bolo, Youtube O canal tá gravando o GM do lado, cara De boa, irmão, tranquilo É uma pegadinha, cigarrinho, cigarrinho Caralho, muito bom esse cara, véi Não tá gravando não, vem trocando gente Puxa brincadeira aí, viu Pode pôr